Música O Ministério da Saúde liberou mais de 27 milhões de reais a 32 hospitais universitários federais. A liberação dos recursos faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. E de acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsável pela gestão dos hospitais universitários federais, desde janeiro de 2014, foram liberados aproximadamente 625 milhões de reais para este programa. Os recursos federais devem ser empregados, por exemplo, na contratação de obras, reformas e serviços e também na aquisição de materiais hospitalares, medicamentos e insumos. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto